Claro. Aqui estão mais 15 curiosidades sobre Corey na Casa da Branca. 91. Tendência de roupas. Os personagens da série frequentemente vestiam roupas que eram tendências na época, influenciando a moda juvenil. 92. Episódios de concorrência. Vários episódios exploraram a concorrência entre Corey e outros estudantes, especialmente em eventos esportivos e acadêmicos, gerando situações cômicas. 93. Aversão à matemática. Corey frequentemente mostrava aversão a matérias escolares, especialmente matemática, o que era um reflexo das experiências de muitos jovens estudantes. 94. Foco em valores. A série promoveu valores familiares, amizade e solidariedade, com muitos episódios enfatizando a importância de ajudar os outros. 95. Trilha sonora relevante. A música tema e as canções apresentadas na série ajudaram a criar um ambiente envolvente, contribuindo para a popularidade do programa. 96. Novo formato para a Disney. Corey na Casa Branca foi uma das primeiras séries da Disney a se concentrar em um ambiente de vida real, como a Casa Branca, em vez de mundos fictícios. 97. Estilo de vida da Casa Branca. A série ofereceu uma visão humorística e exagerada da vida na Casa Branca, abordando eventos sociais e políticos de forma leve. 98. Competição amistosa. A amizade entre Corey e Newt incluía uma competição saudável, muitas vezes levando a rivalidades engraçadas e desafios. 99. Envolvimento do público. Os fãs eram incentivados a enviar ideias de enredos ou temas, o que criava um senso de comunidade em torno da série. 100. Corey e a política. Embora a série não se aprofundasse em política, algumas piadas e situações faziam alusão ao mundo político de maneira humorística. 101. Impacto na carreira de Madison Patches. Após Corey na Casa Branca, Madison Patches continuou sua carreira na atuação, aparecendo em outros projetos de sucesso. 102. Episódio de troca de papéis. Um dos episódios mostrou Corey e Newt trocando de papéis, resultando em situações engraçadas e confusas. 103. Foco na amizade. A amizade entre os...